É isso aí, sertanejados. Gustavo Lima cantou em aniversário da Nádia, né? Que é a esposa do Mark Antony, um cantor famoso aí no mundo todo. E ela é uma influencer também famosa aí com mais de 3 milhões de seguidores. O aniversário dela, o Gustavo Lima estava presente. E uma coisa pra ser explicada aí, até agora, a Andressa Suíta não apareceu ali. Segundo fontes, ela não foi junto com o Gustavo Lima nesse aniversário. Mas acontece, gente, que ali ele faz como se fosse negócios, né? Ele vai na festa, mas fazendo uma social. Isso aí, quem trabalha com música, quem trabalha com esse meio, sabe muito bem como funciona. Vejam aí algumas imagens, mas antes deixa o like no vídeo, que a sua curtida é muito importante pro nosso trabalho. E se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, pra ficar por dentro das novidades. E se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. E é meu caminho Mais um grande hit, mais um grande sucesso Um grande abraço